Não esquece que o nosso aplicativo economizou, ele te ajuda sempre que você for comprar algo pela internet comprando os preços do produto que você quer com outras lojas automaticamente e te mostra onde está mais barato. Receba notificações de grandes ofertas para você economizar de verdade. Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez vou instalar a MIUI 12 aqui no meu Redmi Note 8 Pro manualmente forçando a atualização. Eu estava pesquisando aí no YouTube, vendo alguns vídeos de alguns amigos e acabei encontrando um vídeo bem legal que ensina como fazer isso. Eu vou deixar aí na descrição se alguém se interessar e já ver qual aparelho que tem. Não é todos, mas Redmi Note 8, Redmi Note 9, 9 não sei o que, vários aparelhos tem. Então vamos lá. É bem simples, eu instalei aqui o pacote de atualização, só que ele colocou, baixou aqui. Já estou com o Redmi Note 8, olha o papel de aparelho que eu estou usando, da MIUI 12. Só que não está na MIUI 12, eu fiz o vídeo disso daqui, quem viu esse wallpaper aqui, olha lá. Você põe aqui, desbloqueei, aí ele vai e desce aqui no planeta. Meu, bem legal, bem legal mesmo. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. E se você se interessar por qualquer smartphone da Xiaomi, Redmi Note 8 Pro, o Redmi Note 9 que está aqui também, já está atualizado, não, vou pegar ele para mostrar para vocês, calma lá, calma lá que eu vou pegar. Cá está ele aqui, ó, Redmi Note 9, vamos lá, acabou de reiniciar que eu atualizei. Ó, o que é isso aqui? MIUI 12, última, unicamente seu. E ó, ele não perde os arquivos não, ó. Atualizei, vamos lá em configurações, sobre o telefone. Hã? MIUI 12, MIUI 12. Olha que top, essa animaçãozinha aqui é sensacional. Então, aqui, ó, MIUI 12 para o Redmi Note 9, esse aqui é o 9 normal. Então, vamos lá aqui no Redmi Note 8 agora para me mostrar para vocês. Cara, é bem legal, bem fácil, nem saber. Ó, a MIUI, por que todo mundo gosta da MIUI? Por que todo mundo fica ansioso para MIUI 11, MIUI 12? Já estou ansioso para a 13, instalando a 12, pensando na 13, o que vai vir? Porque é um smartphone, é uma launcher, né, que você tem muito recurso útil. Ó, eu estou gravando a tela, vocês estão vendo a tela aqui do Redmi Note 8 Pro. E olha só, a gente já tem aplicativos que vêm aqui, não é aqueles aplicativos ruim que você não usa para nada. Não, são aplicativos bons que você vai usar. Por isso que muita gente opta em comprar o smartphone da Xiaomi, porque todos rodam ali praticamente a MIUI. E, por exemplo, tem aqui aplicativos como gravador de tela, digitalizador, que eu vou ver um QR Code, ler alguma coisa. Esse Mi Remote, um dos smartphones da Xiaomi que tem infravermelho, já vem com esse aplicativo. Eu não mostro muito, mas eu vou mostrar nesse vídeo. Olha só, eu consigo controlar TV, ar-condicionado, ventilador, qualquer coisa que tenha infravermelho, simplesmente abrindo um aplicativo, sem precisar abrir outro aplicativo. Eu consigo duplicar aplicativos, olha só, aqui em Apps, Dual Apps, eu consigo duplicar qualquer aplicativo. Eu vou duplicar o Facebook. Eu tenho dois Facebooks, eu não quero ficar saindo e entrando em um e outro. É muito simples, jogos e tudo mais. Um Facebook aqui, esse daqui que eu selecionei agora, e o outro aqui dentro da pastinha. Então, é muito prático, por isso que muita gente gosta. É bem otimizado, tem modo gamer, é sensacional. Só tem coisa, dá para você personalizar, incrível. Agora, chega de enrolação, que não é enrolação. Estou mostrando, a gente fala, ah, o vídeo começa nos 10 minutos. Não, o vídeo começou quando você deu o play. Agora você pulou, perdeu a informação, olha, deixa o like aí. O like, bora lá. Subi aqui, já tem uma atualização disponível. Porém, não é 12 não. Olha lá, atualização, otimização. Já é otimizado. Bom, tá bom, vamos. Mas, ó, aqui não é atualização para MIUI 12. O que você vai fazer? Você dá sete toques aqui na logo. Aí ele vai liberar algumas funções aqui nesses três pontinhos, né? Quem for tentar aí. E aí eu vou clicar aqui, ó. Escolher pacote de atualização. Que eu já fiz o download. Então, eu não tenho cartão de memória. Vou aqui e vou em download. Tá aqui, ó. A minha versão. Cliquei. Tá aqui, ó. Obtenho informações. Tá carregando. Vamos ver. Ah, apareceu aqui, ó. Apareceu aqui. Seu dispositivo reiniciará automaticamente para atualizar para a versão global V12. Ah, versão 12. Vamos é agora. Bora. Para de gravar a tela que a gente perdeu o arquivo. Ó. Descrito. Fala isso aí três vezes rápido. Eu quero ver. Você está rindo de mim aí. Eu quero ver. Agora ele vai reiniciar para fazer a atualização, né? Então, agora eu tenho que aguardar. Pagou a tela. Pagou. Acabou. Acabou o vídeo. É isso. No próximo vídeo, a gente vê como ficou. Não, brincando. Sacanagem, né? Vamos lá. Já está carregando. Meu, está rápido. Eu não cortei o vídeo, quer dizer, cortei o vídeo, né? Eu não. O editor cortou já. Mas, ó. Já está 26% aqui. Mas, olha o jeito que está andando a velocidade disso aqui. Está rapidão. Então, já volto a mostrar para vocês como é que vai ficar a nossa MIUI 12. Olha, ele já reiniciou. Acabei de colocar assim aqui e ligou. Foi bem rapidinho. Acho que foi coisa de uns 7 minutos, 5 minutinhos. Foi bem rápido mesmo. Também é um smartphone com desempenho muito bom. Ó, não formatou. Está todos os meus arquivos aqui. Eu vou até gravar para vocês verem, ó. Ele não formata o smartphone. Ele voltou todos os arquivos aqui, pelo menos comigo. Aconteceu isso. Está tudo aqui normalzinho do jeito que estava. Vocês viram? Eu até coloquei a senha. Ó, o menu aqui em cima já está aparecendo aqui, ó. Aqui está atualizado com sucesso. Vamos tocar aqui. Ele vai mostrar aqui o que há de novo e tudo mais. Eu acho que isso aqui é só se tivesse root ou alguma coisa. Mas, enfim. Olha lá. MIUI 12. Estável. Tudo certinho. Então, ele já está atualizado. Se a gente clicar em procurar atualização, ele não vai encontrar porque já está atualizadinho. Essa barrinha aqui em cima que não está aparecendo, ó. A gente pode clicar em configurações. Aí, a gente ativa o centro, né. Você clica em centro. Olha lá. Usar novo centro e você ativa ele aqui embaixo. Olha lá. Usar novo centro de controle. E pronto. Essa barrinha aqui embaixo você consegue tirar também, ó. E ele está com essas atualizações, ó. Vamos abrir o configurações. Fechei. E ela faz os efeitos aqui. E a gente puxa aqui. Agora a gente tem essa nova barrinha que é sensacional. Lembra bastante algum aparelho que eu não sei quem, que eu não sei quem. Mas lembra bastante realmente a Apple. E se você puxa desse lado aqui, vocês estão vendo aí, né. Se você puxa do lado direito, você tem a barra de notificações. Bem parecido com o iPhone. Se você puxa aqui, você tem, quer dizer, as suas notificações. E aqui a barra de status para você desligar o Wi-Fi, trocar as coisas. Então, ficou bem legal. Fora que você tem tema escuro agora em quase tudo. Enfim, tem uma série de coisas, de novidades aqui na MIUI 12. Tipo, aplicativos que não ficavam com tema escuro, às vezes conseguem ficar por causa da MIUI 12. Isso aqui é sensacional. Várias funções novas também. Enfim, vou trazer um vídeo separado de dicas de como funciona a MIUI 12. Porque é meu primeiro contato com a MIUI 12 nos smartphones que eu tenho aqui. Que agora é o Redmi Note 8 Pro e o Redmi Note 9 aqui. Esses dois smartphones aqui que rodam a MIUI 12. Então, está com o mesmo wallpaper. Vou até abrir aqui para vocês. Os dois estão rodando a MIUI 12. Dois smartphones sensacional que já está disponível para comprar também. Quem quiser se interessar por qualquer um deles. Vou deixar o link na descrição direto da Amazon Brasil. Compra já está no Brasil. Parcelo ainda às vezes sem juros. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. Comenta aí uma gestão de um vídeo. Algum comparativo. Se vocês querem que eu compare um pouco a MIUI 12. Enfim, teste alguma coisa. Dicas de aplicativo. Comenta aí o que vocês querem. Que eu leio os comentários e tenho que trazer mais vídeos legais para vocês. Deixa o like. Se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Valeu!